Na reta final para as Olimpíadas do Rio, o governo vai reunir, uma vez por semana, todos os responsáveis pelos jogos. O trabalho é para garantir um evento inesquecível para os atletas e o público. Últimos ajustes na reta final de organização das Olimpíadas e para Olimpíadas Rio 2016. A reunião com cerca de 10 ministros, entre eles os chefes da Casa Civil e da Fazenda e outras autoridades, aconteceu há um mês do início dos jogos e tratou dos principais pontos que envolvem a preparação para o evento. A segurança foi um dos principais focos e o governo federal garantiu a ampliação do número de militares que vão atuar no evento em vários pontos da cidade. O efetivo passou de 18 mil para cerca de 21 mil. Nós atuaremos, além daquilo que já estava previsto, no policiamento ostensivo das vias olímpicas, transolímpica, linha amarela e vias da zona sul e da zona oeste. Nós estamos ainda acordando com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E mais, na segurança externa do aeroporto do Galeão e nas vias de acesso ao aeroporto do Galeão. A Força Nacional de Segurança Pública também assumiu hoje a segurança em instalações olímpicas no Rio de Janeiro, como locais de competição, treinamento e hospedagem. Segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública, 5 mil homens da Força vão atuar no Rio de Janeiro para garantir a segurança durante o evento. Nós já temos lá no Rio 3 mil e 500 homens e até o início das Olimpíadas nós chegaremos aos 5 mil homens, fazendo um ajuste e adequação das escalas de serviço para o atendimento de todas as vilas olímpicas. O ministro da Casa Civil destacou também o apoio financeiro de 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para a segurança. E lembrou ainda que o setor de inteligência do governo federal tem trabalhado para antecipar possíveis ameaças. Com a grande maioria das instalações e obras concluídas no Rio e a proximidade do evento, o governo definiu que vai intensificar as reuniões de coordenação e monitoramento para as Olimpíadas. Agora, esses encontros com todas as áreas envolvidas na preparação passam a acontecer semanalmente até o início do evento. O governo está praticamente todo ele envolvido nas Olimpíadas. É um dos grandes eventos do Brasil em todos os tempos. Nós deveremos ter aqui a possibilidade de dialogar com mais de 5 bilhões de pessoas através das Olimpíadas e mostrar o Brasil. Portanto, é algo que nós temos que conduzir com a máxima responsabilidade.